Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje estou tendo o prazer aqui de ter Caio Torres. Tudo bem, Caio? Tudo bom, Alex? Prazer estar aqui com você, viu? Estava conversando aqui um pouquinho com o Caio nos bastidores. É apaixonante conversar com ele, uma pessoa que ama pesquisa. Parabéns, Caio. Ô, Alex, obrigado. Obrigado aí pela oportunidade da gente poder conversar, como você falou, de um assunto que eu sou apaixonado mesmo. Gosto demais. E o trabalho que você tem relacionando a odontologia com os músicos? Então, isso a gente está começando agora. Quando eu era pequeno, minha mãe queria porque queria que eu tocasse alguma coisa. E a minha mãe, eu falei assim, podia pôr na aula de guitarra, bateria. Ela pôs na aula de oboé. Ela queria que eu aprendesse oboé. Então, oboé, pra quem não sabe, você fica sentado, vem o instrumental em pé, e aí você põe a palheta aqui. Eu fui em duas aulas de oboé só, depois não aguentei mais o oboé. Falei pra ela me tocar pro trompete ou pro saque. Não, ela queria o oboé. Eu falei, então não vai rolar mais o oboé. E uma coisa que sempre me chamou a atenção era o lance da palheta. E do bocal também, do trompete, né? Como é que isso é higienizado? Como tem um protocolo pra esterilizar, pra desinfectar? E aí a gente fez uma busca na literatura, não tem um protocolo pra isso. E eu falei, poxa, não tem protocolo. Mas por que que não deve ter, né? Por que que não tem protocolo? Fui atrás dos músicos. E vi que o músico, ele tem um carinho, que é mais do que o jogador de futebol tem com a chuteira. Ele tem um carinho mais do que especial do que o cara do surf tem com a palheta. A palheta é tudo pra ele. Se ele jogar qualquer coisa lá, ou um líquido, ele acha que vai alterar o som. Porque às vezes essa palheta é do bambu, do paquistão. Como é que vai colocar alguma coisa lá? E se pode alterar. Então, o primeiro entrave que a gente tem com os músicos é esse, né? Então, qual é a ideia? A gente não começou ainda essa pesquisa. A gente fez uma revisão de literatura. Mas o intuito, Alex, é pegar o músico. Não é o músico da Orquestra Sinfônica de Santos, que é aqui que eu fui conversar com eles, não. A ideia é pegar o músico da igreja. Porque a nossa música, em geral, a nossa MPB, o nosso samba, qualquer música nossa, o nosso rock'n'roll, o nosso rap, ele vem da igreja. Ele começa nas igrejas, das comunidades. É ali que as pessoas aprendem o que é música. O que tem de cantor em igreja, meu Deus do céu. Então, assim, a ideia era pegar os músicos, em geral, dessas comunidades, das igrejas, passar informação, não só para o menino que está no sopro, não, para o que está no violão, para o que está cantando, sobre a instrução normal de higiene bucal. A partir disso, pegar os músicos, isso é uma parte, a parte social dessa pesquisa, e a outra parte de pesquisa mesmo, é pegar a palheta do músico, do cara da Orquestra Sinfônica, vou passar o suave. O suave hoje é conhecido, né? Por causa do Covid. É. Então, passar aquele cotonetezinho do Covid na palheta, e aí a gente vê a bactéria que tem lá. E aí a gente vai testar algumas substâncias para desinfecção, até chegar em alguma substância que tenha a desinfecção bacteriana, mas que não comprometa o ato de tocar. Então, a gente vai testar clorexidina, cloreto de cetilpiridinho, tem essa substância nova que lançaram na semana passada, eu acho, que é o Detox Pro, que eu ainda não estou por dentro qual é o componente químico, mas eu sei que tem uma liberação de oxigênio na boca, e eu não sei se é só na boca. Vou ver se eu entro em contato com o Vilhena, para ver se ele tem interesse da gente poder fazer esse teste aí, também em palheta de músico. Mas essa parte do músico, ela me seduz muito por essa parte social, Alex.